Bem-vindos ao Manny Shows. Eu sou Manny e estou apresentando esse novo show. E estamos com a? Soate. Soate? Soate. Soate, ok. Estão junto com o Music Man. Iê, eu quero comer cebolho. Sai daqui, você não vai apertar aqui. Ok. E hoje nós temos esse lindo bolo de chantilly que a Soate fez. Soate, do que é feito esse bolo? É feito de chocolate branco, com chocolate marrom, chocolate azedo, chocolate doce. Ok, chega de falar. Ok, e agora o Music Man vai fazer o torneio, vai ver quanto de bolo ele consegue comer. Uau! Oi, eu caí. Music Man, mas tem outro bolo agora. Está aí o outro bolo. Nós temos mais um bolo. Eu vou vomitar desse jeito. Eu vou comer. Não estou nem comendo. Oh, eu não estou aguentando. Mas só foi até um pouquinho. Eu faço parte do programa também. Ok. Ok. Eu vou comer o resto. Uau, você já quebrou a parede. Agora, Music Man, e você, louquinho aí dos carambas. Ai, peraí. Vamos agitar a câmera. Ok. Agora, deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver aqui no papel. Ai. E agora, vamos mostrar. Temos uma visita especial. O Charny. Armo. Pera, minha câmera não está vendo. Peraí. Ok. E aí, Charny. O que você vai fazer hoje? Eu vou comer bolo. Só que acabou o bolo. Oh, vou mostrar a minha pirueta. Oh, Charny. Você não parece... Cadê você, Charny? Eu estou aqui. Obrigada. Agora, vamos ver a... Sai da frente. Ai, agora nós vamos ver a maior abóbora do mundo. Corta a câmera. Essa é a maior abóbora. Está em cima desse negócio bugado. O Charny. Sai daí. O toilet bugado aqui. E agora, o Charny vai ter de conseguir pegar a abóbora sem a abóbora cair. Que é um pouco difícil, no caso. Uau. Eu vou tentar fazer isso. Peraí. Ai, como é que eu vou subir nessa bodeca? Uau. É incrível. Ai. Não mexe. Eu vou fazer isso mil vezes melhor. Tá. Eu vou... O desafio era não deixar ela cair. Ele tem razão, music... Razão, music man. Você foi desclassificado. Põe a Bárbara lá de volta. Eu vou desclassificar. Fica com a música. Tudu, turu, 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 turu... Tudu, turu, turu, turu. E aí